Ainda não tem uma skin pro seu console? Mano, compra uma na Pop Art Skins E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e vamos aqui com mais um vídeo de easter eggs para o canal Esse é o vídeo de número 97 Mano, 97 vídeos de easter eggs em quase 2 anos nesse canal Eu fico muito feliz em saber que essa série fez com que o canal crescesse tanto Desde os vídeos lá do GTA V até hoje Então a essa série eu devo muita coisa e também a você que assiste desde o primeiro vídeo até agora Então você é um inscrito foda e o meu salve muito especial pra você E claro, se você é um novato aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, chega junto que é nóis E no combo de easter eggs do vídeo de hoje vai ter jogos novos, jogos não tão novos assim e jogos mais antigos Só que eu tenho certeza que todos os easter eggs que vão aparecer aqui, vocês vão curtir demais Eu tenho 99% de certeza disso, né? Porque você tá ligado, aquele 1% é embaçado Então é isso aí, se você é um inscrito foda e gosta da série Já vamos arrebentar no like bem no começo do vídeo E sem mais, vamos lá? Segredos do FIFA 2000 O clássico FIFA 2000, lá do Play 1, contava com dois modos ocultos muito loucos Com um desses modos ativado, você não tinha que se preocupar só com seus adversários E sim com os inúmeros raios que iriam cair no campo E se você não fosse ligeiro, olha só no que dava Bem legal, né? Mas o outro modo oculto, pra mim, era mais da hora do que esse Tudo porque ele colocava uma nave alienígena na sua cabeça durante todo o jogo E se ela conseguisse te pegar, rapaz, ela te abduzia no meio do campo Cara, a reação de desespero dos outros jogadores é um bagulho muito engraçado Mano, eu tiro o chapéu pro cara que colocou isso aí no game Pra época foi um bagulho muito bem bolado E pior que eu vi poucos youtubers citando isso É muito pouco mesmo Mas tá aí Easter Eggs no Crysis 2 Pra ver esse segredinho, você tem que ir lá nos créditos do game Sim, aqueles que ficam subindo, que é chato pra caramba E eu tô ligado que todo jogo tem, mas ninguém olha Só que aqui no jogo Crysis 2, vale a pena você dar uma visitada nos créditos Vai por mim, e você vai saber por que agora Quando você estiver lá, vendo aquelas letrinhas subirem Nomes de gente que você nunca viu e nem quer saber quem que é Clique 5 vezes para cima, que o minigame vai aparecer Se trata de um jogo de navinha, olha só Em uma das fases desse game, você encontra um easter egg muito bacana E tem tudo a ver com esse vídeo Então, vamos lá buscar Olha aí só, você vai encontrar 3 lobos coloridos Ou como conhecemos aqui no canal 3 easter eggs E todo mundo que é inscrito tá ligado que esse é o símbolo da bagaça toda E se a essa altura do campeonato Você é inscrito do canal e não tá entendendo nada Mano, eu só posso lamentar por você O primeiro easter egg desse jogo que eu vou mostrar Faz referência a um filme que atravessou gerações E fez parte da infância de muito marmanjo que tá assistindo esse vídeo Durante o jogo, você vai encontrar dois peixinhos Um deles é meio azulado E o outro é laranja e branco Agora presta atenção nesses peixinhos Olha bem Eu acho que você lembrou deles, né? Bem que ela não tava com fome Não esquenta, baleias não comem peixe palhaço Comem crio Olha, crio Na última fase desse jogo Se você der uma perambulada Vai encontrar uma espécie de ilha abandonada Cheia de coelhos Agora como que esses coelhos foram parar aí Ninguém sabe E como que eles vão sair Pior ainda No oceano do jogo Em um lugar isolado Você encontra um pequeno patinho de borracha Até aí tudo bem Não é muita coisa Só que o danado te responde Caso tente falar com ele Então é isso aí Chegamos ao fim de mais um vídeo de easter eggs aqui no canal Se você curtiu e não deixou o like ainda Olha pra ele e manda bala Porque fazendo isso vai ajudar com que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas E claro, o canal vai ganhar mais inscritos com isso também E olha, se você é novato aqui e curtiu o trabalho que eu faço Mano, se inscreve no canal Tem inúmeros outros vídeos que eu tenho certeza que se você gostou desse aqui Você vai gostar deles também Beleza? É isso aí Ó, se quer me mandar um easter egg Um tema pra vídeo Ou qualquer coisa relacionada ao canal É só me seguir no Twitter que tá na descrição Ou me seguir no Facebook pessoal Pode me mandar por lá Se eu ver e achar legal Eu posso usar e te dar créditos E se quiser mandar um vídeo pro YouTube É só você enviar e acrescentar na descrição Ou no título Review de games Hashtag Review de games Eu vou sempre tá olhando E se caso tiver algo legal Eu vou usar sim Beleza? Então é isso aí Sigam-me no Twitter Facebook pessoal Todas as redes sociais estão na descrição Fiquem com Deus que é a base de tudo E até Mano, que merda que você tá fazendo no vídeo até agora Eu fico pensando o que que dá na cabeça do cara Não, eu vou ficar vendo a tela preta E vai se acontece alguma coisa, né Tipo, sei lá, um susto Mas não, eu começo a falar Mas, cara, se você ficou aqui você é mito Então vamos fazer o seguinte Se você for no Twitter agora Com a hashtag Eu fiquei até o fim Mano, eu fiquei até o fim E você cita lá Me segue, claro E cita lá no Twitter Que vai aparecer você E o comentário que você quiser que apareça Tá ligado? Faça um comentário legal Junto com a hashtag Que no próximo vídeo No fim dele Você aparece, beleza? Então essa é só pra quem ficou aqui até agora Tchau